O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Obrigado, pessoal. O que é que eu vou fazer? Vamos fazer o Rocha pra ele, velho. Ele que é o patrão, manda ver. Manda ver. Não é muita coisa do Matelho, a gente vai querer cantar ele. Batera em voz, Mr. Júlio Tavares. 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 Batera em voz, Mr. Júlio. Batera em voz, Mr. Júlio. Batera em voz, Mr. Júlio Tavares. 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 Batera em voz, Mr. Júlio Tavares.